Hoje, vou falar sobre o Space Flight Simulator para computador. Existe mesmo alguma maneira de jogar o jogo no PC? Sim, existem algumas maneiras de jogar. O Space Flight Simulator já teve até uma versão exclusiva para o computador, pelo menos para Windows, pelo que sei. A versão em questão é 1.35, lançada em 8 de maio de 2018, há mais ou menos 3 anos. Dá pra ver que a versão é bem antiga, mas ainda está disponível para download em fóruns do jogo. Uma coisa bem legal dessa versão de computador, é que, naquele tempo, o sistema elétrico ainda estava disponível no jogo. Se estiver com curiosidade para saber como ele era, o link para download da 1.35 está disponível na descrição. Se você quiser saber mais sobre esse sistema elétrico, assista esse vídeo sugerido no card. Sinceramente, acho que não vale muito a pena fazer o download se você for jogar só nessa versão antiga. Recomendo que use apenas a mais da atual, por muitos fatores, como correções de bug, aprimoramentos de interface e até novos recursos que novas versões trazem. Há ainda outra maneira de jogar o Space Flight Simulator no PC, que inclusive estou utilizando atualmente para gravar os vídeos do canal. Essa maneira é bem simples, e só necessita de instalar um emulador de Android. O que estou utilizando agora, e que recomendo, é o Memo. O emulador funciona como se fosse um celular real, mas de modo virtual, e possui até uns recursos bem úteis a mais. Recomendo também ativar a virtualização de sua máquina. Isso pode melhorar e bastante o desempenho do emulador. Como eu disse, o programa funciona como se fosse um celular real. Para instalar o jogo dentro dele, basta apenas ir na Play Store e fazer o download. É bem fácil configurar os controles do Space Flight Simulator. Para isso, vá no menu Mapear Teclas, com esse ícone de teclado. Use a opção de tecla única para controlar o menu com ESC, o mapa com M, as teclas QWE, A, S e D para controle do foguete, incluindo o controle de RCS, e o Shift para o Zoom. Para aplicar o Zoom, apenas pressione o Shift, segura e arrasta com o mouse. Espero que com isso você consiga instalar e jogar o Space Flight Simulator no computador. Obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.